Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time e hoje eu vou falar sobre este incrível relógio da Citizen, modelo EcoDrive, referência CA4157-09E, é a Citizen do Japão, referência, e TZ30786P, referência Citizen do Brasil, relógio cronógrafo, todo preto, bonito, com acabamento incrível, vidro de cristal mineral, relógio com tecnologia EcoDrive, energia solar, não precisa trocar bateria, o acabamento dele na lateral da caixa do relógio, ele é um tom de preto Onix, um grafite metálico lindo, e a parte do encaixe das pulseiras, ele é um preto polido, espelhado, que deixa o relógio sensacional, eu gostei demais da proposta desse relógio, os detalhes dos botões também, da coroa, deram uma robustez para o relógio, incrível, a tampa posterior dele rosqueada, o relógio é resistente a água 100 metros, ele tem também, além do cronômetro, calendário, dia do mês e formato 12 e 24 horas, relógio anatômico com pulseira de borracha, extremamente confortável, uma resina de alta resistência, ele tem essa lingueta aí na parte final da pulseira para travar a fivela, então para você precisar de um reforço, ela vai servir bastante, olha, eu vou fazer o cronômetro funcionar, note que o ponteiro dos segundos do cronômetro desse relógio é o ponteiro central dos segundos, tá vendo? Parei e vou zerar aqui, zerei, pronto, e você repare que na posição das seis horas, o ponteiro dos segundos do relógio ficou funcionando, na posição das três horas, o formato 12 e 24 horas, e das nove horas, os minutos acumulados, relógio com capacidade de medição de 60 minutos do seu cronômetro, ele também possui o taquímetro, que é uma tabela de conversão de medidas, e o aro dele é fixo, olha que bonito, como eu estava falando aí a lateral do relógio, né? Esse acabamento meio metálico, perolizado, eu achei incrível, a Citizen realmente está de parabéns aí com a qualidade e o design desse relógio, o modelo, além disso, ele oferece os ponteiros e um dos indexes dele é fosforescente, o das 12 horas, olha que bonito, o relógio ficou realmente incrível, né? Os ponteiros e o index das 12 horas, eu gostei demais desse produto, ele é um relógio bem volumoso, ele tem em torno de 46 milímetros, e se medir ainda os ponteiros, os botões, ele é maior, ele é robusto, ele é bem espesso, ele tem mais de 16 milímetros, e o relógio em si, né? Ele tem uma proporção de grande pra quase extra grande, se você tiver um punho pequeno, aí ele pode ser considerado um relógio extra grande, olha como eu tinha falado lá o encaixe da lingueta no final da pulseira, né? Olha que legal, ele preencheu bem, né? O relógio grande no meu punho, eu tenho 19 centímetros e meio, e ele preencheu bem, tá bom? Esse relógio, ele possui garantia de 24 meses, acompanha a nota fiscal e a embalagem original do fabricante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se tiverem mais alguma dúvida, entre em contato. Muito obrigado e até a próxima, tchau!